Olá, eu sou o Ricardo Mello, queria te dar as boas-vindas, muito boas-vindas a essa nossa palestra rápida para poder falar um pouquinho mais sobre esse nosso curso online de hipnose, auto-hipnose, que já é um grande sucesso, exatamente para poder tirar todas as suas dúvidas sobre esse projeto fantástico na nossa escola virtual, recém-lançado, com o objetivo de ajudar as pessoas interessadas em aprender como explorar mais as suas potencialidades adormecidas no seu inconsciente, como alcançar melhores objetivos práticos no seu cotidiano, como usar a hipnose de uma maneira segura, tranquila, para realmente encontrar uma maneira mais disciplinada a gente de viver. Nós vamos falar um pouco disso aqui de uma maneira bem rápida, bem objetiva, para que você entenda melhor a proposta do curso, os conteúdos programáticos e, mais ou menos, eu acredito que se sinta mais seguro para você fazer esse curso e, a partir daí, dar uma guinada muito positiva em várias áreas da sua vida. Eu parto do pressuposto, porque se você está me ouvindo agora nessa palestra, porque você está, no mínimo, curioso ou curiosa, mais ou menos interessado em saber mais sobre hipnose e como que esse curso virtual pode te ajudar. Eu queria começar, indo direto ao ponto, falando de uma frase que é muito significativa. Dá só uma olhada nisso. Existem coisas que você sabe, existem coisas que você não sabe, e também existem coisas que você não sabe que sabe. Ah, o dia em que você souber aquilo que você não sabe que sabe, você será realmente você. Essa última fala é muito importante, gente. O dia que nós soubermos aquilo que a gente não sabe que sabe, realmente nós descobriremos nossas potencialidades. É disso que a hipnose trata, de explorar essas potencialidades adormecidas que nem mesmo nós sabemos que temos. Imagina quantas pessoas poderiam ter vidas muito melhores, melhor resultado financeiro, você ser mais bem-sucedido na sua carreira, ter mais dinheiro, você ter uma saúde muito melhor, utilizando a indução hipnótica para trabalhar, inclusive, o seu sistema imunológico a seu favor, aprender a fazer isso, como muita gente faz aí ao redor do mundo, ligado à ciência. Como seria a sua vida se você conseguisse ser mais disciplinado para praticar exercícios físicos, ter uma dieta adequada, se você soubesse como estimular a sua memória para que ela tivesse uma capacidade de armazenagem muito grande, muito positiva, dos cursos que você fizesse, das leituras que realizasse. Imagina você poder trabalhar o seu autoemagrecimento, cuidar do seu corpo. Então, assim, essas e muitas outras vantagens estão ao nosso alcance através da hipnose, por incrível que pareça. Olha que interessante. O doutor Milton Erikson, que é esse senhor que você está vendo agora, ele é o principal responsável pela hipnose, ter alcançado o status de respeitabilidade que ela tem hoje no mundo. O doutor Erikson Nacional Zona, no início dos anos 1900, ele ficou conhecido na história como doutor hipnose. Foi ele que deu as bases da hipnose ericksoniana, a maneira adequada de se trabalhar o transe hipnótico, a sugestibilidade, como que é possível a gente explorar o nosso inconsciente. Tudo isso ele fez. E, obviamente, deixou aí uma legião gigantesca de seguidores ao redor do mundo, mesmo depois da sua morte. Então, nada melhor do que o doutor Erikson, o doutor hipnose, para nos dizer o que é hipnose. Segundo o doutor Erikson, a hipnose, a gente tinha um estado de consciência, de percepção no qual você tem uma marcante receptividade a ideias, uma disponibilidade ampliada para você responder de forma positiva ou negativa a essas ideias. Qual que é a ideia? O doutor Erikson quer dizer o seguinte, quando a gente aprende a hipnose, principalmente a auto-hipnose, nós criamos um estado de sugestibilidade. O que é isso? Quando nossa mente inconsciente se encontra sugestionável, nós podemos trabalhar as auto-sugestões daquilo que a gente deseja. Então, a pessoa que quer parar de fumar vai criar um estado mental em que, na hora que ele criar a sugestibilidade certa para parar de fumar, o inconsciente vai começar o quê? A criar a condição, inclusive, física, para que essa pessoa tenha mais disciplina para não fumar e menos vontade de fumar. A mesma coisa se dá em relação a todas as viciações que a gente queira se libertar, a várias habilidades que a gente deseja alcançar, como eu disse agora há pouco, bons hábitos. Praticar exercícios físicos, praticar hábitos saudáveis, que às vezes a gente começa e não consegue ir além. Quer dizer, imagina quantas coisas na sua vida você começou e, de repente, não conseguiu ir além. Então, os principais benefícios de um curso de hipnose é ajudar você a assumir o controle de você mesmo. Porque quando a gente aumenta a nossa disciplina, com toda certeza a gente passa a ter um leque muito maior de possibilidades na nossa vida, em relação à nossa carreira, em relação à vida pessoal, a tudo. Para a pessoa que deseja emagrecer ou melhorar a qualidade da sua saúde, a hipnose vai ajudar demais. Você quer aprender idiomas, iniciar rotinas de exercícios sem desistir. Por que eu estou repetindo isso muito? Porque cada vez mais se fala da disciplina para cuidar da saúde, que é algo que muita gente não tem. Quantas vezes a gente começa a dieta na segunda, termina na quarta? Ou começa um curso de idioma, inglês, espanhol, alemão, japonês, agora até mandarim. O pessoal está estudando porque a China está dominando. É boa parte do comércio mundial. E ainda assim, muitas pessoas não têm disciplina para ir até o fundo, até o final das suas aprendizagens, dos seus estudos. Então a hipnose nos ajuda a criar essa disciplina a partir do momento que você aprende a sugestionar a sua própria mente inconsciente. A hipnose nos ajuda a trabalhar crenças limitadoras, a aprender como ir além desses limites. Por quê? Porque a gente descobre novas possibilidades. Quer dizer, quantas pessoas vivem dizendo ah, eu não consigo, não dou conta, ah, isso não é para mim. Um monte de gente desanimada, acha que não vai conseguir ter um emprego melhor, que não vai ter um casamento melhor, ou que não vai se libertar do problema afetivo. Tem pessoas que estão acomodadas, uma vida financeira complicada, difícil, acha que nunca vai conseguir pagar suas dívidas, ou que não vai conseguir melhorar os seus problemas de saúde. E na verdade, gente, é que muitas pessoas têm problemas iguais aos seus e aos meus. A diferença é que elas fazem coisas que muitas vezes a gente não se dá conta. Preste atenção, um transe bem conduzido é muito semelhante a um motorista que sabe como levar o seu carro com segurança da casa dele até o trabalho, até a casa dele. Se você sabe como conduzir o seu transe, você leva essa sua sugestão que você deseja de você mesmo ao lugar certo. Então você vai aprender a enfrentar seus medos, suas tristezas, que eventualmente te prendam ao passado e realmente se libertar. Cuidado, quem vive de passado é museu e a gente vai se libertar. Além de trabalhar a superação da ansiedade, para que a gente possa encontrar um nível de paz muito mais sutil para viver nosso dia a dia. Isso são alguns dos benefícios lendo o curso de hipnose. Obviamente nós temos mais você se tornar excelente em tudo o que faz, sem perder sua paz e sua harmonia. Então o nosso curso online, ele foi criado exatamente para permitir que pessoas do Brasil todo e do mundo todo que falam em português, porque o nosso curso está em português, possam aprender os fundamentos da hipnose que são universais. É aí que o Dr. Edson popularizou, permitindo que muitas pessoas ao redor do mundo tivessem condições de aprender hipnose. E eu falo isso, gente, com toda tranquilidade. Eu tive a oportunidade de conhecer a hipnose com o discípulo direto do Dr. Eccles, o Jeffrey Zeig. Tive a oportunidade de estudar direto com um dos fundadores da programação neurolinguística, o Richard Bundler, um dos maiores hipnotizadores vivos hoje no mundo, porque sabem como conduzir terapeuticamente a hipnose. Além da gente fazer parte de uma série de estudos com vários hipnoterapeutas muito responsáveis, respeitados aí no Brasil todo, que trabalham com hipnose com práticas clínicas e automaticamente nas salas de aula e em outros lugares. Então, o nosso curso online ele traz o que há de melhor numa didática muito simples, passo a passo, para que você possa da sua casa, do seu escritório, enfim, tendo um sinal de internet e o desejo de estudar, você possa estudar a hora que você desejar. quantas vezes você desejar, porque essa é uma vantagem, né? No curso presencial você assiste uma aula e não pode ver mais. No curso online você pode ver a mesma aula várias vezes, o que garante um aumento na aprendizagem muito maior, muito grande. Você vai fazer exercícios para poder treinar o desenvolvimento da prática da hipnose, além de poder tirar suas dúvidas, porque a gente tem um blog em que você pode fazer a troca junto com outros companheiros de curso, isso sem mencionar uma palestra online que nós temos, um webinário, para poder tirar as dúvidas exatamente de quem está fazendo o curso. Então a gente garante essa atenção para que você possa desenvolver a sua aprendizagem e principalmente praticar imediatamente para que você possa começar a ver os resultados. Por exemplo, se você começa a fazer o curso agora, você já tem condições de vivenciar na prática cada um dos exercícios, isso é isso que a gente quer. Nós conseguimos um método que ajuda os nossos alunos a alcançarem esses resultados. Por isso que vocês já têm tido notícia desse nosso curso, estão vendo aí vários compartilhamentos nas redes sociais, vários comentários de pessoas que já fizeram o curso e que graças a Deus e ao seu esforço próprio tiveram grandes resultados. Bacana isso, né? Eu fico muito feliz. Isso é um transe saudável de felicidade. Bem, quanto tudo programático, a gente vai estudar hipnose, um pouco de PNL, transe, obviamente o trabalho do Dr. Milton Erikson, como desenvolver a auto-hipnose, como aplicar ela no nosso dia a dia com segurança, com tranquilidade. Vamos falar um pouco das metáforas e o poder das metáforas, além, claro, dos padrões de linguagem hipnótica que são os segredos dos grandes comunicadores. Então, para a gente fechar aqui, o que você tem que esperar desse curso? Você vai explorar seus potenciais adormecidos. Sem dúvida, você vai ter uma ferramenta poderosa, olha, para te ajudar a ultrapassar os seus limites e principalmente se sentir mais capaz de se disciplinar para se alcançar. Você quer, você deseja. Quem inventou hipnose não foi o Ricardo Melo, nunca. A hipnose, a gente tinha uma técnica que vem sendo desenvolvida há mais de dois mil anos, que existe desde que o homem é homem aqui na Terra, que interage com os outros, gerando estados de transe. E hoje é aplicada por profissionais da área de saúde em praticamente todas as principais cidades do mundo. Então, não é possível que uma técnica tão antiga, tão respeitada, tão bem utilizada, vai deixar de te ajudar simplesmente porque você não tem acesso a ela. Por isso, na nossa escola virtual nós escolhemos esse curso de hipnose para o nosso lançamento. Tá bom? A forma extraordinária de você começar de maneira positiva a modificar hábitos e principalmente a ter novas perspectivas. Bacana? Gente, claro que o meu convite é esse, que você possa fazer esse curso junto conosco. Espero ter sido claro, objetivo, de uma maneira pragmática, rápida aqui nessa palestra para não tomar seu tempo e ao mesmo tempo você possa, quem sabe agora ir exatamente aqui nesse ambiente da escola virtual, leia o conteúdo programático em detalhes e aqui tem todas as orientações para que você possa fazer sua inscrição agora. Então, você já pode estudar imediatamente. Nesse minuto, acabou a palestra? Faz a sua inscrição, faça a sua matrícula e já comece a estudar tudo online, sem você precisar sair do ambiente em que você está. E aproveita e divulga essas ideias para os seus amigos, quem sabe, vocês montam uma turma legal, várias pessoas se matriculam, vão fazer o curso e acabam estudando em conjunto. Isso é muito bom se você pode fazer isso com grupos de amigos da sua área de trabalho, da sua família, pessoas que também têm interesses comuns ao seu. Tá bom? E aproveita mesmo e desfruta aí da nossa garantia de satisfação. Gente, só quem tem segurança naquilo que faz pode dar essa garantia que nós estamos oferecendo. O Instituto Ricardo Melo garante a você 100% do seu dinheiro de volta, se em até 15 dias depois de começar a fazer o curso, se você seguir os passos que nós estamos dando e realmente não tiver resultado, você tem todo o direito de poder buscar o seu dinheiro de volta. Quer dizer, essa é uma segurança para você ter tranquilidade e conhecer o curso. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas ficam e será que realmente um curso virtual funciona, será que não é melhor só o presencial? E com essas dúvidas você acaba deixando um monte de oportunidades passar. Faz isso não. Muito antes, pelo contrário, aproveita aí essas possibilidades que agora nós temos com a alta da tecnologia. Essa alta aí de possibilidades ao nosso favor. Tá bom? Então, desejo que vocês aproveitem bastante esse nosso trabalho de hipnose. estou aguardando você aqui como nosso novo aluno para que a gente possa aprender com o Dr. Milton Erickson e com todas essas ferramentas fantásticas a como construir mudanças efetivas na nossa vida. Tá bom? Então, um grande abraço para você. Faz sua inscrição agora para a gente já começar a estudar em conjunto. Tchau!